E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez, olha, hoje eu quero falar sobre o Bruno Henrique, né, a minha opinião sobre o Bruno Henrique é que ele seria bem-vindo, né, se realmente de fato ele fosse deixar o Flamengo, eu não acredito, né, eu só acredito quando estiver uma nota do Flamengo que o Bruno Henrique não ficará no Flamengo, né, até então eu acho que vai ser muito difícil, muito complicado, mas o Facicani trouxe alguma coisa aí na placar, né, e ele, e eu vou colocar ele aqui falando, mas olha, antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá-se a moral aqui, vamos dar uma olhadinha então no que o Facicani, falou? E essa história de Bruno Henrique que vocês estão perguntando, eu tenho a mesma informação do Bernardo, tá, a informação é que o nome dele foi jogado ao Palmeiras por conselheiros, naquela pressão pro Anderson Baus tentar dar uma resposta, ele entra em contato com o staff do Bruno Henrique, é, ouve que nesse momento a prioridade pós-Copa do Brasil é uma conversa muito séria com o Flamengo e que o jogador tá completamente interessado em renovar com o Flamengo, tá, o que pega é o tempo de contrato, e ele pediu uma, um reajuste salarial que não será problema até onde eu sei, tá, se precisar fazer o ajuste na composição salarial, o Flamengo fará, tá, então o que eu tenho de informação é essa, de que há uma sinalização muito forte, o Palmeiras tá ok, então se não der certo, volta a entrar em contato, sim, claro, se não der certo, as ofertas estarão na mesa. O Palmeiras sinalizou que pretende conversar, mas da onde eu sei, não tem números, não foi colocado valores, nem nada. A minha opinião quanto a isso é o seguinte, o Palmeiras, ele tem uma vontade muito grande de não contratar ninguém, né, esse Anderson Barros e a Leila Pereira, eles têm aí uma empatia muito grande, né, a contratação, eles não conseguem, eles não vão atrás, né, todo mundo tá caro, todo mundo está difícil, aparentemente eles estão querendo comprar jogador à vista, né, não é como os times fazem, negociar, você vê, o Flamengo, né, no início de 2023, comprou um montão de jogador, o Flamengo não pagou ninguém à vista, né, o Flamengo em 2022 comprou jogadores também, não pagou à vista, fez parcelamento, né, até hoje o Flamengo deve alguns jogadores, inclusive no início do ano, devia o Arrascaeta, ainda tinha parcelas pra ser acertado com o time, né, detentor aí dos direitos do Arrascaeta, e o Flamengo segue a vida, não é um exemplo, Flamengo não é um exemplo bonito de temporada, né, esse ano, mas pelo menos contratou, já é outra história, administração financeira do Flamengo, ninguém pode reclamar não, né, foi bem, mas o Palmeiras não tem esse método, né, o Palmeiras parece que quer comprar jogadores à vista, e aí seria preço de banana, é, profissional no nível do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, né, do, todos esses jogadores aí, Mbappé, né, e queria preço de banana à vista, aí não vai dar certo nunca, né, essa é a forma de ver negócio no futebol da Leila Pereira e do Anderson Bastos, Barros, né, Anderson Barros, infelizmente nós estamos lidando com dois, é, profissionais dentro do futebol que não são do futebol, né, eles devem, sei lá, fazer qualquer outro tipo de negócio bem na vida, mas quando se trata de futebol, é, realmente, é patético, é uma coisa muito ruim, aí, a administração da Leila em termos de negociação com os jogadores, e eu vou deixando por aqui, então, é isso, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e um abraço!